Gostava de saber se tu estás bem Se sentes falta ou nem queres saber Olhas para mim mas com algum destem Sei que vou sofrer Posso ter mentido mas sem pensar Que podias ir e não voltar Mas com esta dor Não quero lidar Eu sei que não deu Sei bem que estou eu Mas fica comigo Fica comigo Eu sei que não deu Sei bem que estou eu Mas fica comigo Fica comigo Ou o que eu digo Qualquer que seja a minha desculpa Tento apagar todo o mal da vida Sei bem que tenho de assumir a culpa Por toda esta mentira E se me deixares eu posso mudar Eu também sou alguém que consegue amar Eu também sou alguém que consegue amar Peço por favor Posso tentar Eu sei que não deu Sei bem que estou eu Mas fica comigo Mas fica comigo Fica comigo Fica comigo E se me deixares Se eu posso mudar Se eu posso mudar Também sou alguém que consegue amar Eu também sou alguém que consegue amar Mas fica comigo Mas fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Eu sei que não deu Sei bem que estou eu Mas fica comigo Mas fica comigo Fica comigo Fica comigo Ovo que eu digo